Olha só o absurdo que o Lula disse lá em Alagoas para o Renan Calheiros. Quero terminar, Renan, dizendo pra você que o trabalho que você fez como relator da CPI é uma obra-prima que vai ficar para a história do Brasil e é através daquele relatório que a gente vai colocar para a zoela na cadeia. É através daquele relatório e da quebra do sigilo de 100 anos do Bolsonaro que a gente vai ver quem é o neto nesse país. Meu Deus, é incrível! Olha, daqui a pouco o TSE vai proibir o Lula de falar em público. Como assim, Bruno? O TSE proibiu o Lula? Sim, porque a gente replica sempre aquilo que o Lula fala em todo canto. E o TSE já cansou de proibir o Bolsonaro e nós bolsonaristas de replicarmos aquilo que o Lula fala pelo Brasil. É melhor proibir logo o Lula, porque o cara vive se entregando, vive se queimando, falando asneira e depois reclama ou finge que não recebeu parabéns do ditador Daniel Ortega porque faz igual. Então, o Lula confessa que vai colocar na cadeia o opositor, não baseado em uma investigação policial, em uma denúncia séria, mas sim, entre aspas, em uma obra-prima do aliado Renan Calheiros, em um relatório de, como diz o Flávio Bolsonaro, de um vagabundo. Ou seja, um relatório totalmente tendencioso, fantasioso, tem até coisa lá de curandeirismo, tem golpista sendo tratado como herói, o tal do Dominguete, relatório de opositores do Bolsonaro, cheio de mentiras. Antes fosse, né, Lula, uma investigação séria, isenta, denúncias graves, mas não. O senhor afirma que vai colocar na cadeia o seu opositor Pazuello por conta de um relatório de um aliado seu. Isso é ditadura. Isso é imitar Daniel Ortega ou qualquer outro ditador. O que nós estamos vendo aqui é Lula seguindo os passos, querendo imitar Daniel Ortega. E agora o Lula tem aliados no STF, como nós já dissemos, e o Moraes, por exemplo, mandou censurar. Estamos numa era de censura, de tentativa de instauração de ditadura no país. E você, de repente, já acompanhou essa matéria aí ontem sobre a Gazeta do Povo, que foi censurada ao falar da amizade de Lula com Daniel Ortega. Por que o Moraes não vai lá e pede para o Ortega, lá na Nicarágua, desparabenizar o Lula? Daniel Ortega, você não pode parabenizar o Lula porque vai pegar mal para o candidato. Apaga esse parabéns. Vai lá, Alexandre de Moraes. Agora vai começar a derrubar manchetes, jornais, opiniões que mencionam essa amizade, porque eles são amigos. Sim, o PT soltou nota, dando parabéns à eleição do ditador lá na Nicarágua. Depois apagou. Apagou, mas o print é eterno. Agora vai querer apagar o print também? O print também não existe? Não existe? Nunca existiu? É assim? Gente, isso são sinais de ditadura sendo instaurada no Brasil via STF. É censura atrás de censura. Veja aí na sua tela. TSE manda Brasil Paralelo retirar do Twitter vídeo com críticas à Lula e ao PT. Inventaram até a tal da desordem informacional, que é você falar a verdade, mas chegar em uma conclusão errada. É uma loucura. Tipo, você pode lançar a verdade que for, mas o desfecho, a interpretação final não é tua, a opinião não é tua, é do Lewandowski, é do Moraes, é do TSE, ponto final. O TSE também proibiu o Bolsonaro de chamar o ladrão de ladrão. Não pode chamar o ladrão de ladrão, tem que chamar o ladrão de Lula. Eu acho que dá no mesmo, né? Porque se você chamar alguém de Lula, ele vai se sentir ofendido de toda forma, chamando de ladrão. E o Lula chegando, meu irmão, alerta vermelho. Vermelho mesmo, alerta total. Porque o Bolsonaro mesmo disse hoje em entrevista, deixa eu ver se eu coloco aqui na tela pra você, deixa eu abrir aqui, Moraes governará o Brasil se Lula for eleito, diz Bolsonaro. Ele disse em uma entrevista no YouTube, eu não tenho o momento certo, mas foi um bate-bola aí com o presidente, tenho essa imagem, a entrevista foi mais de duas horas de entrevista e aí não tem como achar o ponto certo que ele disse isso. Mas disso está saindo aí nas matérias e a gente precisa ficar atento porque o candidato do Moraes não é nem um Lula em si, é o vice Alckmin. Vai lembrar que Moraes é tucano, mas aí entrou no governo do Michel Temer, o mesmo acabou colocando o cara lá no STF e hoje está aí mandando e desmandando no Brasil. E aí o Bolsonaro deixa esse alerta. O presidente critica a decisão que impede a ação da PF e do CAD contra pesquisas. E diz que o ministro é vice de Lula. E aí vou abrir uma aspas aqui pro presidente Bolsonaro. Por que o Alckmin está lá? Não é porque o Lula botou o cara que é católico? Não. É porque é o cara do Alexandre de Moraes. Quem vai governar o país com Lula presidente? Vai ser Alexandre de Moraes. Alguém tem dúvida disso? Ele tem muito poder com a caneta dele. E aí mais aspas para o Bolsonaro. Começou o CAD e a PF a investigar institutos de pesquisa. O que o Moraes fez? Não pode investigar. Os institutos vão continuar mentindo. E quantos votos ele arrasta para o outro lado? Geralmente votam em quem está ganhando. Dois ou três milhões de votos. É aí que minha suspeita aumenta mais ainda. Aí junta tudo. É só uma reflexão. Voto impresso barrado. Lula ganhando em estados que o Bolsonaro ganhou em todos os outros cargos com seus aliados. E agora não. Deixa a pesquisa continuar errando. Esse pessoal fica colocando que o Lula nunca lançou um comunismo no Brasil. Nunca fechou igreja. Nunca tentou lançar uma ditadura em tantos anos de governo. Meu amigo, de fato não. Mas ele tentou. E por que não conseguiu? Porque o Congresso impediu. Assista um documentário que eu fiz. Foi na quarta-feira, no feriado. Você vai ver ali fatos do Lula tentando colocar, instaurar essa ditadura no país. Arrancar símbolos religiosos do nosso país. Entre outras tantas coisas. É um documentário de 39 minutos. Mas esclarece bem o que o Lula tentou e o que ele pretende. E provavelmente não vai conseguir de novo, caso eleito, Deus nos livre disso, a partir de 2023. Porque temos agora um Congresso muito mais pró-Bolsonaro. Mas eis aí o grande perigo. Lá em 2003 até 2014, o Lula não tinha Congresso. E nem assim um poder judiciário favorável. Mas agora ele tem o poder judiciário totalmente favorável. Ele tem o Alexandre de Moraes, que vai governar o país, na caneta. Então, o Lula sabe que chegando no poder, nenhuma pauta vermelha, comunista, pró-bandidagem que ele quer colocar no Brasil vai passar. Então, qual vai ser o jogo com o Alexandre de Moraes mandando no Brasil? O Lula vai jogar para o terreno do STF. E acabou. Vai pegar aquela pauta lá pró-bandido, que o Congresso não vai aprovar jamais. E o Moraes, ou a corte inteira, vai legislar no lugar do Congresso com o rótulo de julgar. Estamos julgando. Ponto final. A grande probabilidade disso acontecer. Lula, agora, ele terá um aliado, que é o aliado do vice dele, o Alckmin, o Moraes, que está na Suprema Corte. Lula de hoje não é o Lula de antes. E ele me disse, porque a gente tem muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, se chegar pela eleição, é a última chance da minha vida. É a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer. Porque depois disso, se já estou velho demais, não posso. Pois é, o Lula não vem para brincar, não. E vocês da mídia aí, que ficam fazendo L de ladrão, é Lula, Bolsonaro o quê, inventando fake news. Estou falando da Globo mesmo, da Folha de São Paulo, Estadão, essas porcarias que ficam aí. Sonhando com verba federal novamente. Vocês que alimentaram o monstro lá no STF, para pegar bolsonaristas, youtubers, jornalistas de direita, alimentaram o monstro, agora o monstro já está de olho em vocês. Vou colocar aqui. Olha o que vocês aprontaram para vocês mesmos. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. ...fake news. Nós não podemos, com devido a vênia, a eminência relatora, nós não podemos achar que as mídias tradicionais só falam a verdade. Se a mídia tradicional também propaga uma notícia falsa, as consequências legais são exatamente as mesmas das redes sociais. Não é porque a mídia tradicional que pode falar o que bem entender. Meu Deus do céu, não pode falar o que bem entender. Tipo assim, não é a questão, não pode soltar fake news. Não pode falar o que bem entender. Eu não posso falar o que bem entender. Eu tenho que falar o que bem entender é o Moraes. Está vendo o monstro que vocês alimentaram? Porque o Lula vai chegar lá e vai começar a roubar. E se vocês começarem, Rede Globo, Folha, noticiário, que o Lula está roubando, vocês vão cair na caneta do Moraes. É, a censura está oficializada. Vocês não podem falar o que vocês bem entenderam, né? Vocês têm que falar o que o Moraes quer, o que o Lula quer. E assim será. É isso que vocês querem? É isso que vocês estão plantando para o Brasil? Pensem. Dia 30 de outubro. Se você gosta da liberdade, gosta da democracia, prefere viver em um país democrático, livre, de paz, de prosperidade, de emprego, de bandido na cadeia, só tem uma saída. Bolsonaro, 22, no dia 30 de outubro. É isso, gente. Hoje estou com a camisa do Brasil aqui, bacana. Veio de presente da minha mãe, Sueli. Veio aqui entregar, comprou ali na pracinha, perto de casa. E número 10. 10 é o número do Tarciso. Você que é de São Paulo, 10 para governador e 22 para presidente. Show de bola. Somos brasileiros. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Meu nome é Bruno Jonsen, comunismo aqui não. E vamos nessa. E vamos nessa.